Chegando ao aeroporto de Jacarepaguá e após alguns minutos de espera, nos foi informado que o voo que sairia às 6h50 havia sido cancelado por motivos climáticos, chovia forte na cidade naquele momento, por isso fui alocado em um outro voo que sairia do aeroporto internacional, o Galeão, e pularia um trecho da viagem, indo direto para Confins. O meu primeiro voo com o César da Azul Conecta para São Paulo foi adiado para um outro momento, mas a minha viagem só estava começando. O César da Azul Conecta Mais alguma prioridade, porém? Sessão 3 Sessão 3 Total 34 barra 0 Obrigado, cara Prazmo, prazmo Prazmo, prazmo Prazmo Prazmo, prazmo Prazmo, prazmo Prazmo, prazmo Prazmo, prazmo 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 Olá, bom dia Bom dia Prazmo 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 Olá, bom dia. Que bom todos a bordo do nosso órgão destino a Belo Horizonte, aeroporto em Confins. O número do seu assento está no cartão de embarque. Acomodem somente bagagens maiores nos compartimentos superiores. As bagagens menores devem ser acomodadas embaixo da poltrona à sua frente. Lembramos que não é permitido fumar a bordo. Detectores de fumaça estão instalados nos lavatórios e não podem ser impedidos de funcionar. De acordo com a ANAC, é necessário que você mantenha o seu cinto afivelado sempre que o aviso luminoso estiver aceso ou quando destruído pela tripulação. Aproveite para utilizar o seu celular onde fecharmos as portas. 2986, 2986 para Confins e demais conexões. Estamos estimando aproximadamente 45 minutos de voo. Confins, então até com alguma velocidade, Confins também com nublado nesse momento, com a temperatura na casa dos 23 graus. Durante a descida a gente retorna com mais informações e horário estimado de posto. Atenção, obrigado. Olá pessoal, retomando nossas boas-vindas, o agosto do voo azul 2986 com destino a Confins e conexões. A partir de agora, todos os aparelhos eletrônicos devem ser colocados em modo avião. Por favor, afivele o cinto de segurança, retorne o encosto da poltrona para a posição vertical, feche e trave a mesinha à sua frente. Grandes equipamentos eletrônicos devem ser guardados. Como responsáveis por sua segurança e conforto durante toda a viagem, pedimos a sua atenção ao vídeo de segurança que apresentaremos a seguir. Um ótimo voo a todos! Antes de decolarmos, preste atenção às nossas instruções de segurança. No momento da decolagem e do ponto, coloque sua poltrona na vertical e trave sua mesinha. Estabele o cinto de segurança, refeixando as minhas pontas e puxando a tira para ajustar. Para soltar, basta levantar a base externa da fivela. Não temos o cinto de fivelar para sempre que uma vez estiver ligado. Tem alguma poltrona, janela mais desocupada, mais para frente? Tá, beleza. Tá, obrigado. Tchau. Tire a máscara do suporte plástico, enche para liberar o uso de oxigênio e coloque sobre a boca e o nariz, fixe-a com a tira elástica, coloque a máscara em 100%, depois ajude crianças com outras pessoas. Se estiver usando uma fita de produção, você não tem que se desenvolver antes de colocar aça de nosso timbre, na maneira que você pode acolher o comando de energia de água, usando um acentro de computadores e vários naturais. Atenção, que pode perfectar ou colocar o gerente do corpo no frio da aeronave. A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 O que é isso?